Olhar você e não saber que você é a pessoa mais linda do mundo Eu queria alguém lá no fundo do coração Ganhar você e não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser que eu não do bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra, vai e volta Se sair Oh não, não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Você Você E não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser que eu não do bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já dancei O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora, entra, vai e volta Sem sair Oh não, não tente me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais sentir Mas dói demais sentir Mas dói demais sentir A capela estupiniquins A capela estupiniquins E aí E aí